Hoje vamos falar sobre o DNA da Charlie, que diferente do que muitos pensam, ela é fêmea sim. Então, vamos lá. O seu DNA base é DNA de Apatossauro. É. DNA de Diplodocus também foi usado para completar o DNA da Charlie. O DNA de Velociraptor deveria ter deixado a Charlie um pouco mais inteligente, mas não funcionou muito. E também adicionou penas e cabeça de Velociraptor na Charlie. Sabe naquela cena que a Charlie chega muito doida e pisoteia a Chloe? Bom, originalmente ela deveria dar uma cabeçada muito forte na Chloe e a Chloe voaria para longe. Porque ela não deveria ter, mas ela tem DNA de Paxerphalossauro. A Charlie tem, no caso. E é óbvio, o DNA de Cépia para dar o crescimento acelerado à Chloe, para a Charlie, aliás. Mas a Charlie não ficou com capacidade de mudar de Chloe igual a Chloe. É bem perceptível que o olho da Charlie não é igual ao olho da Chloe ou dos outros dinossauros. Porque originalmente a Charlie teria DNA de cachorro. Então é isso, esse é o DNA da Charlie. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus.